O que ele fez, um e dois? Tá. Opa! Como que ele chama? Henrique. Oi Henrique. Henrique, deixa eu pegar o cinto. Henrique, Pai Noel, pega tua fralda. Pega embaixo da fralda. Tô pegando. Henrique. 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 Ai, gente. Henrique. 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 Ai, gente. Não pega, não alcança aqui. Não alcança. Não alcança o que? Aqui é a peomagem. Não tem problema. Henrique. 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 Tá fascinado. Vai, gente. Henrique. Henrique. Oi, gente. Oi, gente. Henrique. Oi, gente. Henrique. Oi. Oi, gente. Oi. 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 O que é isso?